Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Já que mamãe queimam a papai não tem Nesse drama papai não quer ninguém Já que mamãe queimam a papai não tem Nesse drama papai não quer ninguém Muito prazer papai Muito prazer papai Muito prazer papai Muito prazer papai Papai, papai Se fudeu Muito prazer É tudo meu Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Mamãe na cama e eu também Eu chupa a mamãe na cama e eu também Eu chupa a mamãe, papai de café Muito prazer papai Muito prazer papai Muito prazer papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai, papai Diz o meu Muito prazer É todo meu Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai, papai Isso deu Pois o prazer É tudo meu Papai, traga minha comida